Por isso que muita gente também foge da economia Se começa a falar de economia, a pessoa foge Porque eles se abrigam muito no economês, na técnica Eles gostam muito de falar do jeito que as pessoas não entenderem Porque daí eles ficam ali, naquele lenga-lenga e... Quando eles não têm uma resposta, isso o médico também faz, o advogado também faz É, exatamente Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações Joga o 71 lá, daí começa a falar de spread, começa a falar de, sei lá Começa a usar termos em inglês, a rodo Já é para ninguém entender, mesmo isso, você pegar mesmo, não faz sentido o que o cara está falando Mas ele mete lá o economês, lá, para livrar a cara E a gente sabe, né, meu, que o Brasil é dominado pelo 1% Aí, do pessoal